Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A empatia é uma habilidade de perceber e ser afetado pelos estados emocionais de uma outra pessoa. Por isso ela é promotora de ações mais justas e mais respeitosas. Um dado que é muito interessante é que pessoas com alto nível de empatia, elas tendem a ter mais ações de cuidado, tendem a ter mais ações de auxílio a uma pessoa, elas têm um esforço maior, uma motivação maior para fazer diferença na vida das pessoas. Nos processos decisórios a empatia parece exercer uma força grande, principalmente quando os conteúdos envolvidos eles dizem respeito a cuidado, a moralidade ou ao respeito. Temos dois tipos de empatia principalmente, a cognitiva e a afetiva. A empatia afetiva é aquela em que você se identifica com alguém que você conhece, ou que você presencia, por exemplo, o sofrimento de uma outra pessoa e se comove com isso. Já a empatia cognitiva é aquela empatia que ela é resultante de alguém que você não conhece, que você não presencia, mas mesmo assim você é capaz de identificar a perspectiva, os prováveis sentimentos que essa pessoa tem. Enquanto a empatia afetiva vai ocorrer, por exemplo, nos casos em que você presencia bullying ou maus tratos, ou conhece alguém que está vivenciando isso, a cognitiva pode aparecer, por exemplo, quando você vê um vídeo que está sendo compartilhado de uma pessoa que está numa situação vexatória ou humilhante. Então, ela é fundamental, principalmente na complexidade do mundo atual, para que a gente possa impedir que situações de abuso, de maus tratos se perpetuem. A universidade é um campo extremamente fértil para promover um nível maior de empatia nos nossos estudantes, nos nossos alunos. Justamente porque é valor para a universidade a diversidade, as perspectivas diferentes, a inclusão das pessoas que pensam que são diferentes. Então, por ser valor, ela é um ambiente altamente propício. Legenda por Sônia Ruberti